Olá, hoje eu vou apresentar para você Portais na Web, a forma de organização de recursos informacionais nos portais e exemplos de portais para usos educacionais e acadêmicos. Observe esta foto. Imagine uma casa onde todas as gavetas estão desorganizadas. Imagine como seria difícil encontrar uma roupa ou um objeto nesta casa e como seria a sua vida diária nesta casa. Agora imagine uma empresa onde todas as informações estão desorganizadas. Imagine como seria o seu dia de trabalho nesta empresa e quanto tempo você teria que ter para buscar informações nesta empresa. Na Web também existem lugares onde as informações estão mais organizadas e lugares onde as informações estão mais desorganizadas, o que pode tomar muito tempo da nossa vida diária. Para solucionar esta problemática, existem profissionais que trabalham na Web organizando a informação por temas. Veja aqui, uma vez que as informações estejam selecionadas, estes profissionais, eles vão começar a organizar a informação. Este esquema é um esquema tradicional de organização da informação, onde o tema é organizado partindo de conceitos gerais, indo para conceitos mais específicos. Os conceitos gerais estão no topo da árvore e os conceitos mais específicos estão na base da árvore. Agora veja um tema mais complexo, cuja a organização da informação pode demorar meses, anos e até mesmo décadas. A organização da informação na Web depende da inteligência humana e depende de profissionais capacitados, como bibliotecários, documentalistas, arquivistas, museólogos, professores, cientistas, linguistas, web designers, entre outros profissionais. Estes profissionais podem realizar uma ou outra atividade, voluntária, mas o mais normal é que estes profissionais recebam uma remuneração ao final do mês. Ou seja, a organização da informação tem um custo associado a ela. Um dos produtos da organização da informação na Web é chamado de portal. O portal serve como um ponto de entrada principal na internet para recursos informacionais, sobre um tema ou para recursos informacionais que são produzidos por instituições governamentais, não governamentais e comerciais. O portal costuma oferecer conteúdos informacionais, engenhos para a realização de buscas simples e avançadas, navegação interna por links e links para outros sites de conteúdos semelhantes. Alguns portais oferecem ainda chats virtuais, listas de discussão, correio eletrônico, download de conteúdos informacionais e download de softwares. Este portal, chamado Aprender Química, da Sociedade Real de Química no Reino Unido, este portal é totalmente focado no ensino e na aprendizagem da química. A forma de organização da informação neste portal ocorre da seguinte forma. Ele contempla apresentações, vídeos, planos de aula, exercícios, experimentos, jogos, tutoriais, substâncias, artigos científicos, simulações, arquivos sonoros e websites. No caso, este portal, ele faz a ligação para 542 outros sites. Em relação à organização do conteúdo informacional, ele também organiza o conteúdo por conteúdos indicados para pós-graduandos, conteúdos indicados para graduandos, conteúdos indicados para diferentes idades, conteúdos indicados para professores, conteúdos indicados para estudantes. Além disso, ele organiza os recursos informacionais por contexto. Vejam vocês que aqui existem 75 recursos informacionais sobre química no contexto da saúde humana e que existem 110 recursos informacionais sobre química no estilo de vida e recreação. O portal também organiza os recursos informacionais por assunto. Vejam vocês que existem 417 recursos informacionais sobre a química da vida. Então, observe que os recursos informacionais estão bastante organizados em um portal. Além disto, este portal, ele contempla a descrição de cada recurso informacional. Veja, por exemplo, a descrição da série de vídeos Mulheres na Química. Pela descrição, observa-se que essa série de vídeos é indicada para atividades em grupo ou atividades individuais, a audiência pode ser tanto professores quanto estudantes e o público-alvo pode ter de 14 anos até alunos de pós-graduação. Nesta outra tela, nós observamos que a série de vídeos Mulheres na Química tem um conjunto de vídeos. Cada um destes vídeos tem uma duração e eu posso assistir a cada um destes vídeos no portal. É interessante observar aqui que a Sociedade Real de Química, ela não produziu estes vídeos. Algum funcionário responsável pela organização do portal foi até a web, verificou que este recurso informacional era importante, selecionou este recurso informacional e acoplou este recurso informacional no portal. Assim, o portal funciona como um agregador de informação na web. Veja um segundo exemplo de portal. No caso, é o portal Aprender Inglês, mantido pelo British Council no Reino Unido. Este portal, ele contempla arquivos sonoros e de vídeo, gramáticas e vocabulários, jogos. Além disso, traz exercícios e várias atividades sobre a língua inglesa. O portal contempla ainda informações para crianças, adultos, professores e alunos e para pessoas que tenham diferentes conhecimentos da língua inglesa, sejam iniciantes que possuam um nível intermediário ou avançado. Observe aqui, nesta tela, o lugar do portal em que estão disponíveis vídeos e arquivos sonoros. Estes arquivos sonoros, eles vêm acompanhados de sua transcrição, o que facilita bastante a compreensão do que está sendo falado pelos alunos que vão aprender a língua inglesa. Esta é uma característica dos portais que tratam de idiomas. Aqui, por exemplo, vejam que eu posso baixar os arquivos sonoros e mesmo os vídeos produzidos pelo British Council no meu celular e eu posso, então, escutar esses arquivos sonoros e esses vídeos nas minhas atividades diárias ou a caminho do trabalho, por exemplo. Além do portal do British Council, existem outros portais de idiomas. Eu, por exemplo, gosto muito do portal Aprenda o Francês, que é mantido pelo TV Saint-Mond. Esse portal, assim como o portal do British Council, traz recursos informacionais para pessoas que estão iniciando a compreensão da língua francesa, para pessoas que têm nível intermediário e para pessoas que têm nível avançado. O portal ainda traz testes de língua inglesa, arquivos sonoros e vídeos, assim como nós vimos no portal anterior. Um outro portal é o portal VideoL, que é mantido por um professor de língua espanhola e que traz também arquivos sonoros, vídeos para a compreensão da língua espanhola. Vejam aqui um portal que é diferenciado. É o portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No caso, esse portal, ele contempla dados estatísticos. Por meio desse portal, nós podemos ter acesso aos dados do censo, nós podemos fazer downloads de estudos e dados do censo, nós temos acesso a estatísticas relacionadas a aspectos culturais e econômicos do Brasil. Além disso, esse portal, ele possui canais específicos para públicos diferenciados, como, por exemplo, ele possui informações estatísticas, recursos informacionais com informações estatísticas, com foco em crianças de 7 a 12 anos. E traz recursos informacionais com informações estatísticas para o público jovem. Um outro portal bastante importante na vida acadêmica são os portais de teses de doutorado e dissertações de mestrado. Vejam aqui, por exemplo, o portal de teses e dissertações da Universidade de São Paulo. Esse portal traz cerca de 47 mil teses e dissertações produzidas pela Universidade de São Paulo. Por meio deste portal, você pode acessar essas teses e dissertações integralmente, de forma, com acesso livre e gratuito. Por meio desse portal ainda, você pode realizar buscas simples e avançadas, ou seja, você pode fazer uma busca refinada para encontrar recursos informacionais relacionados ao tema que você está estudando. De igual modo, existe o portal digital da Unicamp, que também é um portal de teses e dissertações. No caso da Unicamp, além das teses e dissertações, ele traz trabalhos de conclusão de curso de graduação, ele congrega ainda todas as revistas eletrônicas produzidas pela Unicamp. No momento, o portal digital da Unicamp, ele tem aproximadamente 41 mil teses e dissertações e este número, ele cresce diariamente em todos os portais. Geralmente, as instituições acadêmicas do Brasil e do mundo possuem portais específicos sobre suas teses e dissertações, sobre os trabalhos de conclusão de curso dos seus alunos, sobre os trabalhos acadêmicos e pesquisas realizadas pelos seus professores e pesquisadores. Logo, esse tipo de portal é um recurso bastante importante e também traz informação bastante atualizada, com acesso livre e gratuito. Este é um outro tipo de portal, chama-se Cielo. É um portal que tem crescido muito na América Latina. Ele tem uma função diferenciada. Ele reúne periódicos científicos produzidos no Brasil e na América Latina. Esses periódicos científicos, eles podem ser pesquisados simultaneamente por professores, por estudantes, por pesquisadores, por meio da mesma interface. Então, no portal Cielo, quando eu faço uma busca, seja uma busca simples, seja uma busca avançada, eu vou varrer as centenas de periódicos que existem nesse portal. Ou seja, ao invés de eu ir de periódico em periódico fazendo uma pesquisa, usando essa interface, eu vou fazer uma pesquisa em centenas de periódicos ao mesmo tempo, o que economiza muito o nosso tempo. Um outro tipo de portal, também bastante conhecido aqui no Brasil, é o portal CAPS. No caso do portal CAPS, ele traz recursos informacionais destinados a instituições públicas e privadas de nível superior. Neste portal, você pode encontrar cerca de 37 mil periódicos científicos produzidos ao redor do mundo. Por meio do portal CAPS, você pode fazer também busca simples ou busca avançada e pode, portanto, fazer uma busca simultânea em 37 mil periódicos ao mesmo tempo, o que pode customizar bastante a sua pesquisa. Aqui uma informação importante. O portal CAPS, ele não está aberto para todo o público. O foco dele são instituições públicas e privadas de nível superior. Então, pode ser que, se você for usar o computador da sua casa para acessar o portal CAPS, você tenha acesso apenas ao título do recurso informacional e de seu resumo. Caso isto aconteça, procure a biblioteca mais próxima de uma instituição pública ou privada para ter acesso aos textos integrais. Uma outra forma de ter acesso aos textos integrais sem ir até a biblioteca mais próxima de uma instituição pública ou privada é pagar por cada um dos artigos disponíveis no portal CAPS que sejam de seu interesse. Mas isto tem um custo alto. Este artigo, por exemplo, publicado em 2014, ele custa 32 dólares. Apenas um artigo. Bom, nesta apresentação, eu foquei portais na web, a forma de organização dos recursos informacionais nos portais, a necessidade de recursos humanos capacitados para a produção de portais, exemplos de portais para usos educacionais e acadêmicos e também apresentei o fato de que alguns portais, eles têm acesso livre e gratuito, como os portais das teses e dissertações das universidades públicas e existem portais que têm acesso livre para a busca, mas para acesso integral ao texto, você precisa pagar. Na aula de hoje, nós observamos que existem diferentes tipos de portais e esses portais têm diferentes focos temáticos. Eu sugiro que você procure os portais que sejam interessantes para a sua pesquisa ou que sejam interessantes para seus amigos e familiares. Muito obrigada pela atenção e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto